Bom gente, hoje nós vamos fazer os exercícios para os membros superiores, porque é segunda-feira e nós vamos fazer de forma alternada. Então vocês tem que prender bem o abdômen, prestar atenção sempre na aula, para vocês fazerem os exercícios de forma correta. Mas está difícil para eu gravar esses vídeos para vocês, porque tem sempre alguma coisa para mim estar fazendo agora, e aí às vezes dá uma atrasada e não é para atrasar, e aí atrasa. Mas hoje eu vou gravar só para responder algumas perguntas que eu estou vendo aqui no nosso canal do YouTube, algumas dúvidas que eu quero responder para algumas pessoas que estão me perguntando. A primeira pergunta é da Fernanda Silva. Amei, gostaria de saber aonde é esta praça? Tudo de bom, parabéns, muito obrigado. Essa praça fica na rua Salvador Ligabue, aqui no bairro do Limão, é uma rua que tem a feira de sábado, todo sábado. Quem mora aqui pelo bairro, claro, vai saber onde é. Quem não mora, se colocar a palavra Salvador Ligabue lá no Google Maps e colocar para ver estilo satélite, vai ver direitinho a nossa praça. É uma praça grande, bem gostosa e bonita. Deixa eu ver quem mais aqui. Mandar um beijo para a Fernanda Silva, que fez a pergunta, para a Edilma. Oi Mário, boa tarde, tudo bem? Precisava praticar exercícios e como não tinha dinheiro para a academia, mas não é só você, amor. Você acha que eu comecei a fazer essas aulas na praça por quê? Por alguns motivos. primeiro, não tinha dinheiro, primeiro de tudo, para fazer academia. Segundo de tudo, não estava encontrando um tipo de exercício que eu quisesse fazer. E o terceiro, não queria um local muito fechado para fazer exercício. Aí foi quando surgiu a ideia de fazermos exercícios todo dia de manhã na praça, eu e minha irmã. Como eu sempre fui professor, desde que eu me conheço por gente, sempre fui ginástica. Comecei muito cedo, tem aí um vídeo que fala sobre isso. Eu falei, vou dar aula para mim mesmo. Ué, por que não? E aí estamos aí fazendo até hoje. E obrigado por você ter buscado o canal, dentro de tantos canais aí que existem. Achar o nosso canal. Márcia, um beijo para você. Estou ligado. No 220. Eu tomei um negócio que me deram, que é um... Ai, não está aqui, caramba. Não está aqui. Mas é um negócio que me deram muito gostoso, com gosto muito bom, por sinal. E ele é de cafeína, tem taurina, tem um monte de coisa. E você mistura em 400ml e toma. Olha! Eu vou tomar hoje à noite para dar aula, mas com coisa ou sem coisa, eu sempre dou um jeito de estar mais agitado. Sabe por quê? Porque eu tiro um período do dia para descansar o músculo do corpo. Não necessariamente dormir, mas sim ficar parado, calmo, numa boa, né? Para relaxar mesmo. Obrigado, Márcia Angelita. Um beijo para você, viu? Sempre presente, atuante no canal. Eu acho isso muito bom. Conceição Braga. Boa noite! Obrigada pelo seu trabalho. Continue assim. Gente, eu acho engraçado vocês me agradecerem de fazer esse trabalho, porque na realidade eu faço sem pretensão nenhuma mesmo. Mesmo, mas assim mesmo, de verdade mesmo. A única pretensão que eu tenho e tinha e vou continuar tendo é de fazer exercício. Eu? Vamos pensar de forma egoísta. Eu fazer exercício. E aí eu divido esses exercícios com vocês, que é exatamente isso que acontece. Porque não existe nenhuma empresa que apoia, não tem prefeitura, não tem subprefeitura, não tem empresa particular. Ninguém apoia a gente de nada. Essas pessoas que fazem na praça se auto-apoiam para poder acontecer tudo isso. E o interessante é que as pessoas que estão na praça consomem as coisas que eu indico para elas, que são os produtos que eu mesmo experimento, que eu mesmo uso. E aí acontece uma interação muito legal aí nessa praça. E isso me deixa muito feliz. Eu que agradeço você, Conceição, de estar aí no canal, fazendo aula. Conceição Braga. Viu? Amém. Que Deus abençoe você também e a sua família. Que esse universo conspire sempre a favor de coisas boas. De verdade. Luciane Miranda Delmondes. Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida. Quer dizer, boa tarde, né? Não, é bom dia ainda. São onze e pouco. Aí. Sua aula foi top. Amei muitas dores na coluna. Melhorou muito. Que bom. Obrigada por ser essa pessoa abençoada e pensar em nós. De nada, gente. De nada, de nada, de nada. E é verdade. Melhora muito a coluna. Eu fiquei com um pouquinho de dor na coluna porque eu troquei a cadeira. Aí até se acostumar com as posições na cadeira. Dá uma sensação meio ruim. Mas agora eu tô já mais, vamos dizer, me sentindo mais forgado aqui na cadeira. É muito boa essa cadeira, inclusive. E aí dói um pouquinho a coluna mais ginástica. Ai, ginástica é o que faz. É o que faz. Sueli Costa perguntou. Esse cachorrinho tem dono ou é da praça? Eu vou dizer sobre esse cachorro. Esse cachorro é um prostituto que apareceu na minha vida. Que me cantou, me enrolou. Aí gerou uma confusão por causa desse cachorro. Porque teve uma pessoa que queria pegar o cachorro pra castrar. E conseguiu pegar, castrou. Sequestrou o cachorro. Aí consegui descobrir onde tava o cachorro. Fui lá buscar o cachorro. Aí o nojento do cachorro se apaixonou pelo sequestrador. Quem disse que ele ficou bem aqui em casa? O que é que eu tive que fazer? Ah não, a pessoa que sequestrou veio até minha casa e pediu Mário, por favor, você pode deixar o cachorro ficar com a gente e tal? Eu falei, como? Não, um final de semana que minha mãe tá muito triste. Aí eu pensei, falei, tá, posso. Quando eu vi a felicidade do cachorro e o ciúme que eu fiquei do cachorro, gente, vocês não têm ideia. A Sueli tá falando do outro cachorro que eu tinha, que era o Fox. E hoje eu tenho o Chicão, ou Paçoca, sei lá, chama ele de mexeteirinha. Que ele é um mexeteiro barato, aquele cachorro. Esse é o cachorro aí. Eu só arrumo um mexeteiro barato na minha vida. Esses cachorros de rua, eles vêm, me cheiram, me sorri pra mim. O que eu faço? Eu trago pra casa. Mas esse aqui tá ficando, é o outro. Então esse cachorro tem dono, sim. Foi meu e agora ele de outra pessoa que foi sequestrado. Viu? E é verdade, eles gostam de música. Tem cachorro que quando tá passando, tô dando aula, passa na praça, para, fica me olhando assim. Senta na frente da praça, fica me olhando. Olhando a música, né? Ouvindo a música. Mas, gente, é isso. Olha, eu não vou falar muito, porque a câmera já começou a travar, porque ela começa a esquentar essa infeliz e aí trava, tá? E eu quero que vocês continuem com a aula aí. Miriam, um beijo. Sônia Beatriz. Maria Constantina, um beijo pra você também. Rosângela Colione, outro beijo. Muita sorte pra você também. Nós merecemos muita sorte, né? Todos nós. Olha, Elaine Mota, que me mandou o WhatsApp, me chama você, tá? Eu vou responder com certeza. Pode me chamar. Tirar suas dúvidas, o que vocês quiserem. Aqui, Angela Santos comentou. Oi, Mário. Boa noite, professor preferido. Meu professor preferido. Ai, quer informar? Ah, informação sobre o shampoo. Meu cabelo é cachato, não quero alisar. Seguinte, ó. Vou soltar o meu. Aproveitando que falamos do shampoo, eu acabei de dar aula. O cabelo tá suado, tá? Como de sempre. Ele tá hoje... Eu já lavei ele muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quando eu soltava o cabelo, volta a dizer, ele caía muito. Então agora ele tá armado, porque ele tá suado e tudo mais. Mas olha o que acontece se eu pentear. Ó, vou desembaraçar, tá? Olha, ainda tem ventilador pra ajudar. Ele dá uma acalmada, ele dá uma sentada. Então assim, muita gente me pergunta, Mário, meu cabelo vai ficar liso e escorrido? Não, não vai ficar liso e escorrido, tá, gente? Seu cabelo vai ficar calmo, tá? Seu cabelo vai ficar calmo, tá? Ou seja, se eu quiser o meu cabelo bem liso e escorrido, eu vou fazer o quê? Uma escova, uma chapinha, mas eu não quero. Eu só tô esperando ele crescer. Eu disse que eu ia cortar, mas ainda não cortei, tá? Só tô esperando ele crescer mais, pra eu poder fazer um corte bonito nele. Mas enfim, o shampoo, ele é muito bom. Ele serve pra realmente relaxar o cabelo. Pra relaxar não de forma química, mas ele faz um processo de extrema hidratação profunda. E faz com que o cabelo fique calmo. Ele reduz o volume do cabelo. Sem fazer aquele alisamento. E sem aquele perigo de achar que vai cair o cabelo. Ou coisa parecida, viu? Aí, eu vou passar pra você. Me chama no WhatsApp, tá? 948006811, DDD11, certo? Me chama no WhatsApp, olha. Deixa eu ver se eu tenho algum cartãozinho aqui. Meu. Tá aqui, ó. Olha só. Tão bonitinho. Tá meio sujinho esse, mas eu vou mostrar esse. Me chama, tá? Nesse número aqui, certo? Acesso o canal. Só vocês me chamarem, tá? Que aí a gente com certeza vai conversar. Tirar as dúvidas que vocês têm. Informações sobre o shampoo. Como conseguir. Tem algumas pessoas que já fizeram a compra, mas ainda não receberam. Mas eu acredito que essa semana devem receber. Vou entrar em contato aí com o pessoal da diretoria. Pra saber direitinho como é que tá o andamento. Porque tivemos um atraso nos Correios, mas já voltou ao normal, tá? Então, me chamem nesse número aqui, tá bom? Um beijo. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Edivaldo Gadelha não perguntou, mas disse aula maravilhosa. Muito obrigado, Edivaldo. Muito bom. Lindy sem Faustino também. Mário, amei o final. Ai, o final também amei, gente. Olha, modéstia à parte. O final dessa última aula que eu pus pra vocês. Fazerem. Ai, deu uma renovada até. Que é um mantra muito maravilhoso. É um mantra muito bonito. Independente da nossa religião. O que a gente contempla é o amor, o prazer. Entre as pessoas. Prazer de toda forma. De comer, de beber, de sentir. Tá? Um beijo pra você. E fica com a aula de agora. Fica com o braço lá em cima. Ai, leva a escada. Fica com o lugar. Fica aqui na frente, dona Sebastiana. Aí, ó. Alonga bem. Vou ficar bem aqui nessa pontinha. Puxa a cabeça pro lado. Troca de lado. Isso. Hoje é só pros bracinhos, hein? Puxa pra baixo. Oi, Mário Santos. Oi, Mário. Joga lá, Mário Santos. Ah, pensei que é o mais bom. Esse é o meu mesmo. Puxa na frente. Cinco. Troca de lado. Tira assim pro ladinho. Tira assim pro ladinho. Tira assim pro ladinho. Olha pra nossa, morena. Que isso? Troca de lado. Tá reluzente. E aí, Tira? Olha, hoje vocês vão seguir elas duas, tá? Porque eu não trouxe medo. Hoje eu vou fazer assim, fazer a aula inteira. Tá? Respira. Estica. Alonga. Toca de lado. Alonga. Cinco. Muito bem. Pontinha miurinha. Desce, junta a perna e desce. Alonga um pouquinho. Ai, eu tô meio duro hoje. Sobe uma pontinha do pé só o direito. Cuidou deles. É. Troca de pezinho. Ó, pode pôr a mão no joelho aqui, ó. Vai se estica pra alongar atrás. Puxa aqui atrás Alonga Ele não queria? Ele não queria Ele não queria Chubinho, respira Ele não queria Muito bem, segura Ele não queria Ele não tinha feito isso Segura Aquecimento leve, tá? Puxa 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 Vem 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 Mexe a musculação dos cotovelos Vamos soltando Sobe Pum É, negócio segunda-feira Dia mundial do começo Não é? Todo mundo começa tudo na segunda Mas aqui tá sempre começando Joga Não sei, é verdade Vem Vem Vai lá Vem Dois Vem Cinco Vem Sete Dois De novo Um Dois Lá atrás Ali ó De baixo É lá na minha outra sala Fica Sete Oito De balança Vai Só mais uma balançadinha E aquela puxadinha na perna, vai Não, solta do lado Isso Só balança assim E balança bem E o braço de novo Vai E o braço de novo Chega e volta Respira e solta Vai Volta Vai Volta Cinco Manda mais baixo Fusado Isso Vai Vai Dá pra crescer Vai Volta Cinco E balança Vem Mais um pouco Cinco Puxa o pézinha Joga bem pra trás Agora só no balanço Bom dia Vem 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 Sob Vem Vem Sob Vem Em Manda na frente, para não, dona Sebastiana, só dá um balancinho, fica de levinho, inspira, sobe, inspira, sobe, inspira, bom dia, manda lá em cima, mais uma, dois, quatro, três, e puxou, de novo, balança, mais uma, dois, cinco, só chute, vindo com um toquinho, acaba naquela estradinha, dois, dois, só quinza, sobe e vira, sobe e vire, empurra lá embaixo, empurra, 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 solta, Vou dar só, tô jurando não dá, quer dizer até dá, mas já não vai dar aula, solta, solta, em outra aula, solta, 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 peguinha, só pra finalizar esse aquecimento, 5, 6, continua aí, não para não, vou dar de lado que o sol já chegou, e aí tampa os nossos amiguinhos, 5, bracinho pra baixo, isso, segura aí, muito bom, 5, 7, 2, continua, eu não me achei aqui, mais um 8 e vai, 3, 5, Sobe o joelhinho e vira, vira, sobe os dois pulos lá em baixo, dois, dois, três, quatro, seis, sete, oito, cinco. Balance leve, novo, três, cinco, muito bom, só respira. Muito bem, pode pegar o pezinho, mesmo sem pezinho vai dar tudo certo. Pega seu pezinho aí, gente, não bebe muita água não, tá, por favor, vamos reforçar demais aí, tá? Pra não balançar demais a barriga, segura aqui. Pega os dois, pega os dois pulos. Segura, segura, bom dia. Segura aqui. Tá todo mundo aí já? Segura aqui. Segura aqui. Sobe um, sobe o outro e foi. Só isso. Vai, vou só diminuir um pouquinho a velocidade. Sete, mais um pouquinho. Só desce até o cotovelo, vai. Respira, sopra, respira, sopra, vem. Oito, frente a barriga, não pode balançar assim, hein? Só isso aqui, bom dia. Aí, parou, segurou. Segura. Respira pelo nariz, assopra pela boca. Eu vi, bom dia, bom dia. Bom dia. Ó. Um depois do outro, ó. Respira, sopra, respira, sopra. Espera. Olha pra baixo. Foi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Foi, 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 foi. Agora não. Agora não. Agora parou. Permasında. Respira, respira. Só isso aqui Pode atrasar, mas tem que chegar É diagonal Já na linha diagonal Parou? Vamos acelerar 7, 2 e 1 Vai, volta Isso 5 Vai, volta e vai 6 Para não, vamos trabalhar o postulho do ombro 5 7, aí parou Relatou Balanço 5 direita, dona Sebastiana Vai Vem o meu marido, jota pela boca O braço está apertando, gatinha É, até não tem nada Chegou para o lado Vai Não pode balançar, hein Não Só o braço Abaixa mais aqui Força Joga o botão pelo lá atrás Vai, vai, vai Força, força Lá, marinha Já vem pelo topo e o peso Parou? Solta Respira pelo nariz Respira pelo nariz Assopra Toda essa linha que a gente está trabalhando, tá? Tudo isso aqui Só vai sentir aqui hoje, por enquanto Segura aqui Presta atenção nesse, hein? Bracinho está aqui Só isso, tá? Pronto Fica lá, irmão Quem está sem peso vai fazer facinho Quem está com peso vai dificultar Mais Isso Cinco Sete Mais um Oito Força, força Aí começa a ter mais um lado Do outro Do outro Do outro Do outro Prende a barriga Pega Três E parou Balançou Vamos relaxar o bolo Vamos para as costas Essa visão aqui, ó Um pezinho atrás Quando na frente, ó Tá? Foi Foi Primeiro põe o direito atrás O braço não pode fazer isso, tá? É aqui Aí um depois do outro Sete Esticado Faz Um Falta esticado Não Tobra na frente Foi Mantém Sobe lá pra trás Aí Sobe lá pra trás Do braço Cinco E o troco pra frente Moça Estica Vem esse braço Só mais um pouquinho Vai Vai Passou um pouquinho Só do tempo Continua Mais um pouquinho Três Dois Dois Um E parou Balançou Só do joelho da cabeça Pode ir Vai até a ponta do joelho Maravilhoso Respira Assopra Mais uma respirada Mesma perna Ainda Atrás Ó Gente O cotovelo fechado Tá, ó Mesma perna Mesma perna Ainda, tá? Puxa Puxa Não pode fazer isso aqui não, hein? Só braço Espera Deixa eu entrar no ritmo Bota de perna Atrás Um Dois Um Três Quatro Seis Seis Sete Oito Um Sete Mais um Oito Vem de a barriguinha Continua Um Dois Três Quatro Seis Sete Aí Parou Sol Sol Balança Respira Agora vai voltar de perna Segurou Dobrou Desceu Pica Puxa E foi Tem só até a linha do joelho, ó Só isso Puxa lá pra trás Aí O braço tá batendo a perna Afasta um pouquinho mais o braço do tronco Mais um pouco, vem Só mais um pouquinho, vai Um Dois Três Cinco Sete Aí Parou Segurou Respira Pelo nariz Assopra Pela boca Isso Vai Respira Assopra Muito bem Jogou de novo Pernas Esquerda Desceu mais Ficou aqui embaixo Começa com o braço esquerdo em cima, tá? Espere um pouco Segura Segura Atenção Foi Foi E Oito Oito Abraço Oito Vem 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 Olha só Esse aqui, ó Pernas A largura do ombro Tá? Vai abrir Tá? Só isso Tu viu? O braço vai lá pro lado, ó Não é pra baixo não É pro lado Espera Espera sim pro lado Não é pra baixo, tá? Pra pegar bem nas costas mesmo Juntou Desceu Puge Pum Vai Isso Vai lá Vem Põe Pende a barriga, vai Puxa o topo pelo lado do céu Pende Força, vai Pum Vai sentir lá atrás das costas Na altura do peito A parte torácica das costas Vai Dois Pende bem a barriguinha Cinco Sete Aí Parou Muito bem A única parte torácica das costas é essa, tá? A região do peito, é As patinhas é aqui, ó Ele pegou a mais aqui, ó Certo? Respira pela boca Respira pelo barriga, sobra pela boca Muito bem Atarta bem Desceu Aqui, ó Sobe Sobe, tá? Um depois do outro Posicionou Dois Dois Um Um Mantenha a barriga presa Vai Puxa Puxa Sete Oito Mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Último Oito Um Aí Ligou o ventilador Força Vai sentir até lá embaixo nas costas, tá? Cinco Seis Sete Aí Parou Relaxou Aí Respira Aí vai começar a puxar as costas pra trás Vai Respira Falta o último desse, ó Tá aqui Vai puxar aberto, tá? Nós fizemos fechado Vai fazer Aberto Certo? Vai pegar aqui Vai pegar aqui Um Dois Um Dois Três 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 A barriga Quatro Sete Aí Parou Relaxou Respira Assopra De novo Vai dar trinta e oito graus Mais tarde Trinta e oito Hoje As parigas Trinta e oito Vim com o ventilador Vim com o buraco Do outro Vai Respira Muito bem, ó Tirando Vamos na mão pra cima Ó Tá? Não Ih, vai demorar Vai 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 Toda As aulas, tá? Ah, eu quero fazer abdominal, tô precisando Não Parou Verdade, ó Olha só Para o lado Vindo para a parte Vem, um Um, dois, dois Isso Aí não dá, mas eu tô sem ver Não dá nada, tá? Verdade Vai Puxa Puxa, prenda a barriga Empolha a barriga O abdômen, diz que se querem Aposta Força Praça por cá, bem embaixo, parou Puxou, respira Assopra Respira Assopra Mais um pouquinho, respira Vira a mão pra baixo Palma da mão pra baixo Corro pelo cuidado, ó Sobe um, sobe o outro Isso, virou Foi 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 Isso Tem que ter a barriguinha, vai Ai, que delícia Essa é a parte do outono que eu gosto Quando muda o sol Só muda de lugar E entra Vai 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 Sete aí para o sol Fecha a mão paralela Puxa e vem Pesinho pra cima Isso, vai, estica lá e volta Força, força, vai E um Põe força, fecha a mãozinha com força Eu também tô fazendo força, lembra que ele Vai lá Vai Força Sete, oito Isso É igual peso imaginário Puxa com força, como a gente vê tem uma coisa pesada Aí, parou, solta Balança, balança Tá acabado esse pedaço Não, esse pedaço Parou aqui, ó Tá Foça o cotovelo lá pra trás, tá bom Não junta ele, tá Pensa um pouquinho o campo Começa, dois, um Vai, vai, vai Cuidado com a cabeça Força, vai, vai, vai Vem Só mais um pouco e vai Respira 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 Olha o sol chegando, ó Muito bem, muito bem Desceu aqui Vai um Vai outro Vai um, vai outro Mas fecha o cotovelo, não deixa ele abrir Fecha Dois E um Sua pele é no bumbum, vamos lá Um Cinco 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 Sete Dois Um Dois Seis Quatro Cinco Seis Sete Dois Mais dois 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 Coloca mais um Um Cinco Cinco Sete Tio, muito bom Relaxa Vem Solta um pouquinho Pequinho no chão Tenho cuidado um pouquinho Relaxa aí Hoje vai ser uma briga É que o sol tampa o rosto deles Aí eles não conseguem terminar a ginástica deles aqui em casa Alonga atrás, alonga um pouquinho Eu quero que o sol pra frente Subiu Um pouquinho Apenas Olha embaixo Igual o peso de novo Segura o pezinho aí da sua mão aqui embaixo Vai puxar, vai voltar Vai, agora Puxa Um Isso Desce bem Sete Oito E dois Isso Bem Essa barriga tem preta Vai Dois 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 Três Quatro Parou Subiu Puxa Vem direto Sem parar Parou Estica lá Fica Fica lá em cima Fica Fica Isso Vai Vai Queixo no peito Sopra Estica Isso Vai com o oito e um Último Último oito Dois Quatro Parou Segurou Um Olha pra frente Vai Segura Paralelo Olha pra baixo Vai Seis Sem parar Vai Dois 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 Três Quatro Seis Sete Então mais um pouco Vai Três Parou Abriu Abriu Fica Um Vai 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 Gente Maravilhoso Aí dá pra ficar mais uma hora aqui Hein Vai Força Seis Com vocês todos aqui Ó Com cinco mil ali também Ui Parou Solta Solta o descantinho Respira Assopra Muito bem Muito bem Puxou os dois Dois Três Pra fora Vamos lá fora Isso Sete Dois Vamos Vai Encerri Parabão Isso Vem 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 Felipe Parou Respira Assopra Respira Juntou Travou Dois Dois Três Quatro Três Quatro Vem Vai Vai Três Puxa Respira Abre a minha barriguinha Fica Tratando Lá e lá Isso Vai 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 Toma Vai Isso Vem Vem Sete Aí Parou Vem 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 sorvete de caipirinha eu quero nunca tomei isso aí vamos tomar dona Sebastiana ei dona Sebastiana vamos tomar sorvete de caipirinha vamos tomar sorvete de caipirinha vamos tomar sorvete de contra vai vamos fazer mais uma coisa direta para as costas virou moetando ou não olho seu golpe vai moça set dois vai o olho só dois um três quatro seis um tercy no peito está acabando a parte de pé vai volta direta rápido vai um Canto músculo e descanto no outro Vai, desce Brava no papel do ombro Vai, desce Oito latinhos Vai Seis, sete Muito muito, fica lá em cima Desce com o braço, Eliana Seis, sete Para o outro Retira Assoca Vira Assoca Mais duas, respira Assoca Muito bem Pode pegar a posição para o seu peito Tá Pensa no círculo Para não ter briga Vai usar o peso ainda Continua com o pezinho Vocês também, tá Vai Vai, vai Vai usar o peso Colocar aqui Não Não Aqui Isso Tá ótimo Certinho 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 Não Fica aqui Ali 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 Ah, você vai ficar no sol Não Ai, meu Deus Tá cheio É? Tá cheio hoje o negócio Assim Assim O que que é, João? Ah, tá ótimo Eu tô com calor Eu esqueci Tá maravilhoso Olha, tem lá no carro Não, não Tá maravilhoso Segura aqui Queixo no peito Só desce Um Dois 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 Aqui rasteirinho, peste o joelhinho, corte o joelho com o outro que vem, um, dois, três, aí, mantém lá em cima grudando, olhando para o bico, deitou a cabeça, abre o braço e fica, 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 vai, continua, seis, sete, oito, mais um, dois, seis, só mais um pouquinho, mais um, está batendo aí? Parou, parou, vamos dar o movimento, segura aqui, dá o braço, o queixo do peito, estira aqui, volta, curta, um, dois, seis, o queixo estava apertado, vamos lá, seis, sete, oito, um, está vendo o pescoço aí? É isso mesmo, vai, vai para lá já já, três, quatro, seis, aí, está bom, relaxou, vai, vai, vai. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, Jackie Kim, Deixa a coroa sair de chão. Um, dois. Deixa o peso no próximo ponto. Parou, relaxou. E o braço. Alpa, só um pouco mais. Boa perna de novo. Joga lá embaixo. Um, dois. Essa é a passada, o que tava antes. Vai. É, e oito. Mais um, dois. Cinco. Atega feita e o abdômen. Perna pra cima e pra coluna não sair do chão. Deixa o cair. Principalmente a parte, vontade, coluna e a coragem. Vai, vai, vai. Vem, por favor. Aí, parei, mantenha o estímulo e venha o abdômen comigo. A sopra, a sopra, vem, sopra, 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 a sopra. Mais um, dois, dois, três, quatro. Soca, vai. Um, dois, seis, quatro. Fico, ganhou muito. Para e começa de novo. Para até dois, três segundinhos que já volto ao normal. Um, dois, quatro, cinco, seis. Aí, relaxou. Retira. A sopra. Inspira. A sopra. Mais uma vez, inspira. Pegou o pezinho de novo. Vai testar mais uma sequência de braço. Abre aqui. Tira, vai. Dois, três, quatro. Essa música é a cara da ginástica. Sete. Vai. Um. Três, sete. Mais um pouco. Dois. Três, quatro. Direto. Fechou os cotovelo, junta no quadril. E vem, vem. Vem. Cabeça no chão. Tudo no chão agora. Dois. Um. Isso. Isso. Três. Sete. Mais um pouco. E vai. Tudo bom, hein, galera? Sete. Último. Três. Quatro. Esticou o braço. Virou a palma da mão pra cima. Desce. Rasteirinho. Aqui embaixo. Botei. Cabeça no chão. Seis. Sete. Oito. E mais um. Dois. Três. Quatro. Só mais um pouco, hein. Isso. E mais um pouquinho, hein. Cinco. Parou com a mãozinha aqui no abdômen bem. Um. Dois. Gruda o joelho no outro ainda. Sopra. Sopra. Assopra. 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 Dois. Força. Não para, não. Vai. Vai. Mais um pouco. Quatro. Sete. Sete. Subiu o joelho de um. Fica. Fica. Vai. Vai. Continua. Sem parar. Desce. Vamos abrir o pezinho. Só mais um pouco. Sobe mais o peso aqui em cima. Dois. Cinco. Seis. Sete. Aí. Parou. Relaxou. Respira fundo. Faltar a última sequência com essa barriga. E vamos dar uma volta, uma alongadinha. Com respirações, tá? Pezinho aqui na nuca. Dois. Sobe a perna. Vem. Um. Um. Dois. Aí relaxou, muito bem soltou o peso. É um dos que mais, na realidade, os dois estômagos são os que são com a perna para baixo, que pega na parte de cima do estômago. Todos que sobem a perna é do umbigo para baixo. Muito bem, pode soltar esse pezinho, solta no chão, respira fundo, assopam. Vamos ouvir o som de São Paulo agora, respira, assopra. Olha gente, se fechar o olho parece interior. Grilinho, passarinho. Só não tem cheiro de mato. Graças a Deus a gente só escuta barulho de passarinho, pois é tiro aqui não. Como está perigoso, tudo bem. Puxou o joelhinho, os dois. Tenta entrelaçar os dedos em cima. Vai forçando a cervical para querer encostar no chão. Respira fundo. Assopra fundo. Assopra fundo. Puxou o joelhinho. De novo. Assopra. Aí volta a perna. Entrelaça os dedos aqui. Vira a palma da mão para cima. Joga lá para trás. Tente encostar o braço lá atrás. Quem não desce só segura até aqui mesmo. Vai forçando até encostar as mãos lá no chão. Respira fundo, assopra fundo, de novo, aí volta a mão, vamos fazer uma outra posição na mão, segurou assim, joga, tira a cabeça do chão, encaixa o braço, encosta o dedão lá no chão se der, segura lá, respira, respira, essa daqui quem não consegue só segura aqui em cima, mantém lá, muito bem, volta devagarinho, escorrega o braço para o cotovelo esquerdo, puxa o braço para o lado direito e olha para o lado esquerdo, mantém essa posição para alongar os ombros, respira, estica bem o braço, sobe a palma da mão, quando vocês esticam o braço, sobe a palma da mão, alonga mais ainda, e ao mesmo tempo que vocês fizerem isso, puxa o cotovelo para o lado direito, aí esticou, mesma coisa do outro lado, escorrega para a mão, o cotovelo direito, olha para o lado direito, puxa o braço para o lado direito, sobe a palma da mão, estica bem o braço, isso, força também para olhar o contrário, chamam forças contrárias para fazer o alongamento, muito bem, olha, esse braço que estava em cima vem aqui atrás, tenta encostar bem lá atrás, puxa o cotovelo para enganchar bem a mão bem no meio das costas, e com a cabeça vai empurrar o braço para encostar no chão, aí, segura, isso vai alongar o tríceps, que é esse músculo do tchauzinho, segura, não deixa as costas saírem do chão, tá? muito bem, tirou a cabeça, tirou o braço, troca o braço, engancha o outro, mesma coisa, engancha e empurra, aí, segura, e agora, vamos usar o chão para poder alongar um pouco mais, mantém a postura, tenta sentir todas as costas encostadas, aí, tirou a cabeça, tirou os braços, virou de ladinho, só para ficar de pé, aí, segura aqui, ó, vai jogar um braço só lá na frente, igual gato se esticando, vai lá, e esse cotovelo sobe, estica, tenta encostar o rosto lá no colchão, encosta bem a axila direita lá no chão, se der, impossível, mais tenta, aí, olha para o lado do cotovelo esquerdo, isso, aí, essa é a posição de alongamento de gato mesmo, aí, trocou de lado, mesma coisa para o outro, vai lá, do outro lado, estica, e olha lá no cotovelo, direita agora, isso, afunda o tronco, tenta encostar o rosto lá no chão, isso, isso, muito bom, aí, voltemos, tremendo, vale? Vale? Vale, valeu, também, ai, respira, assopra, puxa, oi, oi, Renatinha, respira, assopra, puxa, assopra, puxa, mais uma, nossa, eu estou pagando um pecadinho, vai, assopra, reinando no milho, pelo menos eu pago meus pecadinhos aqui, tá bom, vai, agora eu acho que eu tenho um pouco, segura, ai, subiu, olha, não, vem empurrando, ó, vem empurrando, ó, vem empurrando, empurrando assim, tenta sentar no pezinho, não, então você tem que ir virando de ladinho, isso, também, 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 segura embaixo, segura embaixo, deixa o tronco lá embaixo, pode vir aproximando do pé, deixa só o peso do tronco agora, tenta tirar as mãos do chão e tirar a mão para a nuca, apoia a mão na nuca e abra os cotovelos, não deixa fechado, empurra o queixo para o peito, vocês tem que sentir doer lá nas costas, desde lá de baixo, respira, olha para cima, assopra, olha para baixo, para o umbigo, de novo, respira, olha para cima, assopra, olha para baixo, mais duas, vai, respira, assopra, mais uma, respira, e assopra, soltou os braços, dobra um pouquinho a perna só, isso, segura, fica um pouquinho aí, respira, apóia a mão no joelho, vai respirar, vai olhar para cima, respira, olha para cima, vai só apagar para baixo, de novo, mais duas, vai, isso é o trabalho para a coluna toda, e segura lá em cima, puxa bem subindo e desenrolando, respira, estica o braço, desce, mais duas, inspira, assopra, mais uma, assopra, joga para a lateral, qualquer um dos braços, segura lá em cima, fica aí, respira fundo, mantém a postura, assopra, respira de novo, volta, o outro lado, segura, respira fundo, mantém, respira, volta, e juntou, Namastê, maravilha, muito bom para vocês, para mim, estou muito feliz, estou muito bom fazer exercício, não sei como tem gente que consegue ficar o dia inteiro, sem fazer nada na vida, de exercício, já está falhando a câmera aqui, gente, tudo bem? Eu estou, peraí, ela está muito quente, um beijo para vocês, está muito quente essa câmera, querida? Obrigado.